6 horas e 54 minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje a repercussão de uma pane em uma das aeronaves da empresa Voipass esta semana. O avião saiu do aeroporto regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, com destino a São Paulo e precisou retornar à região leste. Nas notícias policiais, em Governador Valadares e apreensão de entorpecentes e a prisão de suspeitos do crime de tráfico de drogas no bairro São Tarcísio, os militares tiveram a ajuda da Cadela Perla. E atenção, valadarenses, domingo, dia 15 de setembro, estação de tratamento de água central será desligada para intervenções. Saiba quais regiões da cidade terão o abastecimento comprometido por mais de 12 horas. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record